Viver com alegria e autoestima é fundamental. Clínica Odonto Fácil. Clínica geral. Obturações, limpeza, extrações, clareamento dental, lentes de contato, canal, prótese fixa imóvel, dentadura, implantes, odonto-pediatria, aparelhos fixo imóvel. Avenida Castelo Branco, número 97B, na Grande Vila Operária. Fone 996057920 ou 34235729. Visite-nos e faça sua avaliação sem compromisso. Clínica Odonto Fácil. Nunca foi tão fácil sorrir.